Fala galera, Erick Paulucci aqui pela BOSS Brasil e vamos falar de mais um lançamento de 2020, o DD3-T. O DD3 é sem dúvida um dos pedais de delay mais vendidos da história. Ele é um pedal precursor, uma unidade compacta que marcou gerações e que esteve presente em grandes músicas e nos pés de grandes artistas. Agora ele vem com atualizações, atendendo a pedidos e necessidades dos usuários. Falando um pouco mais desse pedal, que é um delay digital, ou seja, repetições simétricas, você encontra as características dele em uma função super versátil, indo de 50ms a 800ms. E numa quarta função disponível no seu pedal, você tem também o short loop, onde você aciona o pedal e ele mantém a repetição funcionando enquanto o seu pé está acionado. Como se fosse um loop, só que bem curto. Como o próprio nome já diz, o DD3-T traz consigo uma das funções mais pedidas para esse pedal icônico e que nas unidades anteriores não havia. que é o próprio tap tempo no pedal, onde você aciona segurando o switch. Quando você segura por 2 segundos, ele habilita a função de tap tempo. E aí o tap da música você pode fazer com o seu próprio pé. E aí o tap da música você pode fazer com o seu pé. E aí o tap da música você pode fazer com o seu pé. E aí o tap da música você pode fazer com o seu pé. E aí o tap da música você pode fazer com o seu pé. de ter, onde quando você insere nele um foot adicional para controlar esse tap tempo, o knob mode passa a acionar a escolha entre figuras rítmicas. Eu vou exemplificar esse tap tempo e essa escolha para que vocês tenham uma ideia. Como vocês podem ver, o FS7 está conectado ao meu DD3. Nesse tipo de conexão, já está acionado automaticamente o tap tempo, que eu controlo através do meu FS7. Dessa forma, o meu knob mode vai atuar entre três figuras rítmicas, que são tercina, colcheia pontuada e a semínima convencional. Acionáveis através do botão na função 50 milissegundos, 200 milissegundos e 800 milissegundos. Para exemplificar isso, eu vou selecionar a função 200 milissegundos e vou bater o tap tempo. O DD3-T já está disponível em todas as lojas do Brasil, que são o dealer da BOZ. Você pode procurar o seu dealer mais próximo e testar de perto todas essas funções. Nós convidamos você a conhecer não só esse pedal, como toda a linha da marca. E a gente se vê. Um grande abraço.